Música Oi moçada linda, tudo bem com vocês meus amores? Nossa, tava morrendo de saudade de gravar pra vocês, sério Tava com muita saudade, tava sentindo falta já De enfim, de ficar aqui com a câmera gravando Faz muito tempo que eu não gravo, que eu não atualizo vocês Eu sei, mas agora eu tô de férias e vai vir muito vídeo por aí Então se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum vídeo E eu vou começar com o que eu mais gosto de gravar e de assistir Que é resenha, eu amo ver resenha de produtos E eu acho que grande parte de vocês também gosta Eu sei que não é todo mundo que curte ficar vendo, que não tem paciência pra ficar vendo Mas eu amo e gosto sempre de trazer novidade pra vocês Que eu acho que é um conteúdo que é muito... Um conteúdo cumulativo mesmo aqui pelo canal Um conteúdo muito bom Então eu vim trazer pra vocês a resenha de uma base que tá bombando aí no YouTube Na internet, em tudo quanto é canto Sei que vocês já devem ter visto falar dessa base Muito, muito, muito Mas eu vim trazer a minha opinião pra vocês Que é sobre a base do Pausa para Feministas A Tracta tem uma linha com blogueiras E a Bruna Tamares é uma dessas blogueiras E ela desenvolveu junto com a Tracta Essa base aqui, que é do Pausa para Feministas Que é o blog dela Essa base aqui, vocês só encontram ela no site da Tablox E se você quer saber tudo sobre essa base Todos os detalhezinhos, é só continuar assistindo Bom, gente, então vamos começar falando da base Pela embalagem, né? Como sempre Pra começar, a minha cor é a 2 E ela fica levemente rosada pra mim Porque eu não tô mais neutrinho Mas dá super certo Aqui, gente, então eu vou mostrar pra vocês Bem de pertinho a base A base é embisnaguinha, toda de plástico Um plástico bem resistente, tá? Aqui o corpinho da sereia é transparente O que dá pra ver a cor da base A descrição da cor vem bem aqui, ó De ladinho Atrás em todos os componentes Vem 40 gramas de produto É muito importante dizer isso Porque a maioria das bases vem só com 30 E essa aqui vem com 40 E ela, gente, é assim, ó O que acontece muito É que ela faz um pouquinho de bagunça Não sei se vocês conseguem ver Porque como esse negocinho aqui é pra dentro Fica fazendo um pouco de baguncinha Mas nada demais Eu adorei a embalagem Achei, tipo, muito linda Muito massa E dá pra você cortar Usar até o final, né? Que a gente ama Ó Bom, enfim Eu vou aplicar a metade do rosto Com o pincel E a outra metade com esponjinha Eu queria começar dizendo Que se você tem a pele mista Normal a mista Você vai ter que usar um hidratante Ou um primer Mais hidratante Por baixo da base Porque eu experimentei ela usando Com esse primer aqui Da Color Trend Que é um primer super mate E ela deu uma craqueladinha Então, assim, como ela é uma base Bem sequinha Nesse tempo agora de inverno Seria bastante Seria interessante Vocês usarem uma Uma Um hidratante por baixo Ou um primer mais Hidratantezinho, tá? Mas no calor Eu acho que dispensa Aqui na minha mão Que é assim, gente É um tipo de base Que eu vou fazer uma camadinha Mais grossa Pra vocês verem a cobertura Dessa base Que é tipo chocante Mas é um tipo de base Assim Que com um pinguinho Você cobre O seu rosto inteiro E outra coisa Se você quer uma base Tipo Pra usar Só ela não abre Eu quero uma base Vou começar com o pincel Kabuki Eu quero uma base Pra Só uma Eu quero uma pra tudo Eu não quero comprar Mais nenhuma base Eu quero passar Essa base De herança Pros meus É Uma base Que rende Tanto Olha Eu não coloquei Não chegou a ser Uma gota Que eu coloquei E cobriu O meu rosto Com cobertura Quase total Olha isso Gente Sério Com essa quantidade Aqui Que eu coloquei Na minha mão Eu aplico No rosto inteiro Pro dia Sério É uma base Que eu nunca vi Render tanto Eu falei Pras minhas amigas Falei assim Gente Dá pra passar De herança Pros nossos filhos De tanto que Então assim Vocês conseguem ver Nitidamente A cobertura Dessa base É um negócio Que quando eu apliquei Eu falei assim Puta que pariu Mas Não tem lógica Isso Com tanta pouca base Eu fui Errando a mão Na quantidade Até acertar Essa base Não suporta Uma camada Muito grossa Se você aplicar Uma camada Muito grossa Vai ficar Artificial Grosseiro Vai transferir Demais Então assim O bacana É uma cobertura Uma cobertura Não Uma camada Mais fina Até porque A cobertura dela Gente É assim De média Pra alta Se você aplicar Bem pouquinho Fica média Mas se você aplicar Um pouquinho a mais Fica alta Isso pra mim Aqui é uma cobertura alta Tá Eu vou precisar De corretivo aqui Só pra iluminar Não tem necessidade De corretivo mais Pra corrigir E como vocês podem ver Ela cobriu quase toda A minha olheira Eu diria que É Quase toda A minha olheira Todas as minhas Manchinhas de espinha Tudo 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 Vermelhidão É uma base Assim Incrível No quesito Espalhabilidade No quesito Rendimento Sabe E Um negócio bacana Nela também Que ela é super sequinha Mas ela é um seco bonito Sabe Porque Eu ouvi a Bruna Tavares Falando Que ela Colocou silicone Na composição Então por isso Que ela espalha Tão bem na pele E fica com esse glow Assim bonito Não é que é luminoso E nem Nem fica pegajoso Não Ela tá totalmente seca No meu rosto Mas ela fica Com viço Sabe Muito Muito bonito Então assim Ela é mate Ao toque E não mate Visivelmente Entendeu A cobertura mate Dela É nesse que Ah é Eu nem falei O que ela promete Né Aqui tá falando Que a base Pausa pra feminismo Possui Alto cobertura Possui Acabamento mate Igual eu falei Pra vocês O acabamento No quesito Toque É mate No quesito Visualização Não Ela é semi Mate A textura Cremosa Sim Permite que a aplicação Seja fácil E agradável Para o rosto E apesar da cobertura Ser poderosa O efeito final É de uma pele Com viço natural Esse viço natural Que eu falei Do silicone Realmente existe Mas é uma base Que você percebe Que tá de base Não é uma base Segundo a pele Não Porque tem aquelas bases Que meio que se misturam A pele E que se fundem Não é uma base Assim É uma base Que você consegue Ver que você tá De base Vou aplicar Do outro lado Com a esponjinha E vou Continuar conversando Com vocês Vou colocar No meu dedo Para vocês verem Que eu não tô mentindo O que eu preciso De uma cobertura alta Com essa base Isso aqui Eu aplico No dia a dia No meu rosto inteiro Isso aqui Eu vou fazer Uma cobertura alta Em todo meu rosto Nem precisa disso aqui tudo Tá gente Sério Só quero explorar Mesmo A A cobertura dela Vou aplicar Com essa esponjinha Essa aqui É daqui New York E assim Com a esponjinha Ela fica mais leve Vocês vão ver E eu até Prefiro Sabe Dia a dia Eu gosto Bastante Na primeira vez Que eu apliquei Ela Eu vou confessar Para vocês Que eu não gostei Não gostei Eu falei Não acredito Que eu não gostei Dessa base Eu tava postando Muito alto Nela Eu apliquei Ela com O primer Da Color Trend Que era bem sequinha Ela ficou horrível Na minha pele Sabe Mas depois Eu apliquei Com o outro E vi Que era O primer Entendeu Então você tem Que mudar As formas De aplicação Da sua base Que as vezes É o que você Tá usando Por baixo Que não Tá batendo Com a base Ela é muito Facilita De espalhar Como vocês podem ver A cobertura Fica mais leve Mas fica Alta do mesmo Jeito Você vê A diferença De uma olheira Para a outra Mas fica alta Do mesmo jeito Na minha opinião E assim Gente Incrível O rendimento Dessa base Falando de Transferência Vou pegar o celular Aqui E vou fazer Do lado Que já secou Mas eu já Adianto Para vocês Que ela é uma base Que assim Quem segue Olha Quando eu peguei O celular Aqui gente Dizem nem muito Se ela tocou Eu já consigo Mostrar para vocês Ela dá uma Transferida Boa Mesmo selando Com pó Depois de um tempo Ela transfere Bastante No quesito Oleosidade Ela não segura A oleosidade No meu rosto Ela não 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 segura Muito bem A oleosidade A oleosidade Eu consigo perceber No meu rosto Com pouco tempo De uso Dela Mas é uma base Extremamente resistente A suor E a água Você pode derramar litros Aqui Eu vou fazer um teste Com vocês Com água E vocês vão Ver que ela Não transfere Mas no quesito Assim Resistência A Como eu falo Resistência A oleosidade A segurar A oleosidade Ela não tem Isso Não tem Mesmo A oleosidade Chega super rápido Com ela Ela transfere Muito facilmente Quem me segue No istor É o que eu ia falar Ela Transferiu todinha Para a minha máscara Para quem não sabe Faço odontologia E no dia que eu estava Usando máscara de procedimento Que eu estava no laboratório Ela transferiu demais 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 Então assim Ela tem uma transferência Super alta É uma coisa que me incomoda Muito Então eu uso Ela mais à noite Assim Não para o dia a dia Mais Não é uma base Que eu uso Para o dia a dia Mas extremamente Resistente A água E ao suor É uma coisa Incrível Ela fica No lugar Intacto Ela não se move Vou fazer o teste Da água Com vocês Vou dar só Uma jatada De água Muito frio Muito frio Muito frio E eu saí um dia Com ela E rodei o centro Todinho Gente E eu falei Minha nossa Sério Eu vou chegar na faculdade Ou eu vou estar Sem base Ou Ela está toda escorrida Nenhum dos dois Aconteceu Sério Ó Limpinha A mão Vamos ver se em algum lugar Ela está escorrendo Aqui ó Uma gotinha Limpinha A mão Ó Com a água Ela transferiu Só um pouco O que é muito bom Né gente Porque Ó Ela está saindo Mas Bem de leve Então assim Escorrer Ela não escorre Agora Transferir Ih Vai fazer o que dá Transferir Aí já é outra conversa Ela já transfere Bastante Viu Não é só com água Não É sem água Então assim Sela bem seladinho Com pó E quando a oleosidade For chegando Você retoca o pó Porque ela vai Transferir É Em questão assim De custo-benefício É uma base Que na minha opinião Vale muito Porque Eu paguei nela Em torno De 30 e poucos reais E eu achei ela Uma qualidade Muito boa Sem contar Gente Que é uma base Que você vai ter aí Por muito tempo Tá grudando tudo Socorro Deus É É uma base Que você vai ter Por muito tempo Porque ela rende Muito 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 Então assim Vale muito O custo-benefício Então é isso gente Eu acho que é uma base Excelente Com ótimo custo-benefício Mas o que pesa muito Pra mim É a transferência Pra algumas pessoas Pode ser um ponto Muito normal E tal Corriqueiro E não se importar tanto Mas a transferência Pra mim É um ponto Que pesa muito Porque eu uso Muito branco Sabe E assim Toda vez que eu uso ela Minha namorada Fica toda manchada A culpa fica toda bregada Então eu uso ela Mais à noite Quando tá fresquinho E não mais Durante o dia Porque eu acho Que a transferência Dela é muita Fora isso Vale muito A pena É uma base Extremamente resistente A água Ao suor Cobertura alta Super sequinha A pele fica bonita Então fica ao seu critério Pesar os prós E os contras E decidir se você quer Ou não a base Além né gente São a base Que você vai passar De herança Para os seus filhos Se eu bobiar de tanto Que rende essa base Espero que vocês tenham gostado Que eu posso ter ajudado vocês Um super beijo E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos E até os próximos vídeos